Glória a glória a Deus, eu sou o Senhor Jesus Salvemos o nosso coração Jesus Amém Amém, meus irmãos Amém Estamos alegres nesta noite Nós estamos Na casa de Deus Para nós juntos Glorificarmos a Deus Dizer que o Senhor é bom Que a sua misericórdia dura Para sempre de geração Em geração Sabemos que Tudo se aproxima As coisas estão Cada vez mais que passam Pelas profecias Que estão nos livros Tudo nós estamos vendo Que realmente Está uma junção E Tudo está chegando Numa conclusão que realmente Jesus Jesus breve virá E que tudo já está preparado O que falta mesmo é A volta de Jesus E nós não podemos Abrir mão da nossa salvação Então Estamos aqui para Cultuarmos a Deus Prestar um culto de adoração a Deus E também Buscar de Deus Uma palavra Buscar de Deus Uma Até mesmo Uma alerta Porque se nós ficarmos parados Se estacionar Aí fica difícil Então cada dia que nós viemos para a casa de Deus Nós estamos recebendo de Deus Uma palavra Uma alerta Estamos Estamos Como se diz Estamos colocando também Azeite na nossa budigia Estamos Enchendo do Espírito Santo de Deus Renovando Na presença de Deus Isso é muito importante Porque ele não indica que No arrebatamento da igreja As pessoas para subir Ou seja, os que vão subir Tem que estar cheio do Espírito Santo Se não estiver cheio do poder de Deus Vai ficar difícil Manda a praça Jesus Aleluia Então as pessoas pensam que às vezes é só aceitar Jesus E pronto não Tem que estar cheio da presença de Deus Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus Uns dias atrás Acho que uns Acho que aproximadamente uns seis meses atrás Veio um pastor Roberto De Goiânia Um instituto sobre escartologia E eu me convidava também Eu, mas não tem igreja lá Vizinha E eu disse Então eu vou também Concluir mais esse cursozinho lá Rapaz, chega lá o homem começou a falar Aí ele disse o seguinte Olha O Espírito No dia do arrebatamento da igreja No dia do arrebatamento da igreja Os anjos vão tocar as trombetas Ele falou, contou toda a história direitinho Como é que vai ser E diz Jesus vai chegar em uma certa altura E o Espírito Santo Vai impactar Vai levantar um poder Aquele crente que vai ser arrebatado Então vai entrar um poder Do Espírito de Deus E vai impactar ele Que ele vai Desprender aqui nessa terra De uma forma tão rápida Então mas para isso Você tem que estar cheio Do Espírito Santo Amém Para que o Espírito Santo de Deus Faça-se mover na sua vida Então se não estiver cheio Do poder de Deus Vai ser difícil Louvado seja Deus Então por isso Então por isso que nós estamos Estar sempre Junto Buscando Orando Em vigilância Recebendo de Deus Algo Outra coisa Quando você fala Em outras coisas no mundo Está Tem tanta coisa ruim Tanto pecado Tanta contaminação Que se você Afastar Troquer um pouquinho Daqui a pouco Você já está Praticando Voltando Ao passado Voltando ao passado O ser humano Irmãos É muito frágil É muito frágil A carne A carne é muito forte Mas eu quero dizer Para os irmãos Nesta noite No nome do Senhor Jesus Quero ter um versículo aqui É Aqui no livro Aos Hebreus Capítulo De número 2 Ou é somente um versículo Ou dois versículos aqui O versículo primeiro Do capítulo 2 Diz o seguinte Por isso Devemos apresentar Mais atenção Na verdade Que temos ouvido Para não nos Desearmos Não desearmos Dela Não duvida Do que A mensagem Que foi dada Aos Por meio Dos anjos E verdadeira Verdadeira E aquele Que não se assegura Não se asseguraram Nem foram Obedientes Eles receberam O castigo O castigo Que merecia Sendo assim Que nos Que nos Escaparemos Do castigo E desprezarmos Uma Uma salvação Tão grande Uma salvação Tão grande Então O versículo O que é que eles Querem dizer Aqui Que nós Temos que Atentar mais Pela Nossa vida espiritual Aleluia Dar mais valor A nossa vida espiritual Essa carta aqui Foi escrito Para os Hebreus A uma comunidade Aos hebreus Na época Evangelhos Os cristãos Os judeus Que tinham aceitado O Cristo Naquela época Naqueles últimos dias Naqueles próximos dias Então Eles não sabiam O que fazer Porque eles estavam Querendo Voltando Muitos até voltando Na prática Do Velho Testamento Aleluia Esquecendo que Jesus fez Fez grandes milagres Jesus totalmente Diferente Foi tão diferente De que é o passado De que é o Até mesmo O Moisés E os demais Homens de Deus Ano passado E eles estavam Agora Querendo voltar Aquilo que já Tínhamos Dos anos atrás Sendo que Jesus Vem Como filho De Deus Trazendo Todo poder Toda autoridade E falando Da vida eterna E dizendo Que vem Para salvar O homem Do pecado Da justiça E do juízo E assim Estamos Dos dias Que nós Estamos vivendo É tempo De nós Se abraçarmos Com a salvação De Deus Se abraçarmos Com a salvação Se aproximarmos De Deus Recebermos Tem mais espírito São de Deus Tem mais visões De Deus Tem mais revelações De Deus Tem mais poder De Deus Na nossa vida São homens E mulheres De Deus Na presença Fazer A diferença Precisamos De fazer A diferença Todos Precisamos De fazer A diferença Diante de Deus Diante da igreja Diante da sociedade Aleluia Aleluia Fado seja Deus Tudo o que está acontecendo No mundo Está escrito Que viria Homens Grandanciosos Homens Realmente De si mesmo A Bíblia diz Que viria homens Irreconciliados Com Deus Nós temos aí Pessoas Que até conhecem A palavra de Deus Mas está aí Com canança Destruindo o país Destruindo o Brasil Destruindo o mundo Mas tudo isso É cumprimento Da palavra de Deus Mas o que nós temos Que se apegar É com Deus Nós temos que apegar É com a tão grande salvação Porque aqueles Que vieram descer Até o fim Serão salvos Diz a Bíblia Seria a paz Com o todo E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Se aproxima a Deus Nos últimos dias Busca mais a Deus Invoca o nome de Deus Se aproxima Faça um voto mesmo De sinceridade De salvo Na presença de Deus Que Deus vai te abençoar De uma maneira Rica e maravilhosa E eu agradeço a oportunidade Com o Senhor Deus Amém